Música Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Galera, no vídeo de hoje mais um vídeo sobre a Shopee Então no vídeo de hoje eu vou estar dando uma dica muito legal pra vocês Que é como você faz pra comprar na Shopee Via boleto, comprar o seu produto, pagar com o boleto Então é muito fácil, é muito simples Esse vídeo vai estar ajudando muita, muita gente Então se você for novo aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal É só clicar no botão inscreva-se, isso vai me ajudar muito, beleza? Então bora pra esse vídeo que está muito top Como comprar no boleto na Shopee Então bora pro vídeo Beleza galera, já estou aqui no aplicativo da Shopee Então se você não tem o aplicativo, pode ser no site mesmo, no seu computador Ou tablet, ou notebook, tanto faz Entrando no site da Shopee ou no aplicativo você consegue fazer isso Então pra você comprar na Shopee por boleto é o seguinte Você vai ter que fazer o seguinte, beleza? Você vai ter que adicionar algum produto no seu carrinho Por exemplo Vou pegar, vou adicionar um relógio aqui Deixa eu botar pra vocês Mostrar aqui Deixa eu ver Ah, gostei desse relógio aqui, beleza O que eu vou fazer? Vou adicionar o meu carrinho, certo? Ah, eu quero a versão dele, o modelinho vermelho, beleza Adicionar ao cesto Ok Agora você vai lá no seu carrinho Volta Deixa eu selecionar meu produto Tem bastante coisa no carrinho já, galera Vou selecionar apenas esse aqui que eu quero comprar Beleza galera, selecionei apenas o que eu quero comprar Que é esse Smartwatch aqui Então, vou clicar em comprar Beleza Bom galera, agora apareceu esse aqui Descendo lá embaixo, lá embaixo, tá? Vou estar tampando aqui algumas informações minhas Que eu não quero que seja público no vídeo Porque tem meu CPF e tudo mais Então, ali embaixo, opções de pagamento Você seleciona Boleto bancário aqui, ó Já tá selecionado pra mim Tem a opção boleto bancário ou cartão de crédito Então, eu selecionei a opção boleto bancário, ok? E quando você clicar em fazer pedido Ele já vai dar o boleto pra você Você passa esse boleto pro pendrive Não sei, manda pra alguma lan house Imprime ele em algum lugar Então, é muito simples Mas é assim que se compra no boleto na Shopee Então, se essa dica te ajudou Deixa aquele like nesse vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Eu vou ficando por aqui Até a próxima galera Valeu, falou, zê Fui, tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau